Oi gente, bom final de semana, tudo bem com vocês? Estou aqui com minha popa que eu tirei a peliculazinha do maracujá e uma casquinha e eu vou fazer um chazinho, lembra que eu falei que nós podemos usar de outra forma, ao invés de jogar fora, nós podemos utilizar. Então, vou fazer um chá. Para começar meu chá, eu vou colocar umas pétalas de hibisco, só para dar uma rosadinha, nesse chá que o maracujá geralmente é um amarelo bem fraquinho e eu quero ter uma tonalidade nesse chá. Então, vou colocar aqui na minha vasilhinha algumas pétalas de hibisco, vou colocar aqui a a película do maracujá que eu tirei e vou colocar também, gente, uns pedaços da casca que sobrou, a parte branca que sobrou. Tiramos um bagacinho aqui, um pedaço da parte branca e vou colocar também a parte de fora do maracujá, uns pedaços da casca de fora. Pronto. Eu vou colocar um pouco de açúcar por causa de heme que eu quero que ela tome, tá? Mas eu vou usar um açúcar mascavo. Pronto, coloquei uma colher de açúcar mascavo e agora na panela que eu fiz a geleia, inclusive ainda tem uma em semente de maracujá, eu vou... coloquei água para esquentar na panela da geleia, para aproveitar tudo e agora vou colocar essa água quente aqui e deixar meu chá de fusão, uns 30 minutos mais ou menos, só para ele também dar uma reduzida no calor e depois aproveitar bem. Vou tampar aqui, olha como já está criando as cores, olha gente, incrível, né? O hibisco ele colore bastante. Então, daqui a pouco eu começo a tomar meu cházinho. Então, a dica é essa, colocou de fusão, colocou de fusão, deixa uns minutos aí, eu deixo 30 minutos porque como o maracujá tem casca, ele vai ficar mais tempo aqui no vapor e vai pegar bem nutriente e vai ficar na temperatura ideal para a gente tomar, tá bom? Então, não desperdice nada. Lembrando que tem só o que aqui? Eu tenho um hibiscozinho para dar uma... umas pétalas de hibisco para dar uma colorida e aumentar também os benefícios do chá. Coloquei a casca de fora fina, a casca de dentro é aquela película, quando a gente tira a polpa do maracujá, fica aquela película, tá bom? Então, vou passar o final de semana tomando um chazinho maravilhoso e delicioso. Ah, aqui tem uma coisa pingando aqui, ó, depois eu mostro para vocês. É um queijo vegetal que eu estou fazendo, tá? Vocês gostam de queijo vegetal? Também está aqui, está aqui pendurado, escoando o soro. Depois eu ensino para vocês, viu? Mas hoje eu desejo saúde para vocês com esse chazinho maravilhoso. Tem maracujá? Vai fazer o suco? Vai fazer uma zeléia? Não joga a casca fora, aproveita bem, tá bom? Tchau, até a próxima!